Música A atriz Angelina Jolie fez cirurgia para retirar ovários e trompas de falópio. A medida é uma forma de evitar o câncer. A agência de notícias da BBC aponta que a atriz possui um gene defeituoso que favorece o risco de desenvolver a doença. Sobre este assunto, nós conversamos agora com a médica ondologista Erika Alessandretti que está aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Bom, vamos para a vinheta primeiro? Vamos chamar a vinheta aqui do quadro. Roda a vinheta. A questão genética influencia nesse tipo de câncer? Uma mutação de um gene que chama BRCA1, ela favorece, aumenta o risco do câncer de ovário. A atriz teria até 40% de chance de desenvolver esse câncer. Então, a cirurgia que ela fez foi uma prevenção ao aparecimento do câncer. Agora, pode assustar um pouco quem está em casa essa medida de retirar os órgãos. É uma medida drástica demais? Isso mesmo antes de acontecer o câncer? É uma medida que a gente deve se assustar ou faz parte do procedimento? No caso de quem tem a mutação, é bem recomendado a retirada dos ovários a partir dos 35 anos. Geralmente, a retirada de um órgão é agressiva porque todo órgão tem uma função no corpo. Então, provavelmente, provavelmente não. A atriz vai ter uma menopausa precoce. Mas, o problema do câncer de ovário é que é um câncer que começa silencioso. Então, é de difícil diagnóstico no início. Então, se não ocorre a retirada dos ovários, é muito difícil você pegar a doença no início. Então, por isso que é recomendada a cirurgia de retirada. Então, logo se descubra que a pessoa é portadora desse gene. Mas, nem todo mundo tem indicação dessa cirurgia. Só quem tem o gene mutado. Esse gene, o BRCA1, ele também é responsável pelo câncer de mama? Sim. Esse gene, quem tem a mutação, tem chance de até 90% desenvolver câncer de mama. Ela, provavelmente, já começou um rastreio desde os 18 anos. E também fez a cirurgia, depois que teve a prole constituída, de mastectomia bilateral. 90% é um risco muito alto, né? Tem outros fatores que, associados a esse gene, podem aumentar ou chegar a 100%, por exemplo, de risco? 90% é o relato de algumas séries. Varia de 60 a 90, que também é altíssimo ao longo da vida. Então, a cirurgia também é bem indicada. Mas, no caso das mamas, quem não tem a vontade de fazer a cirurgia, é mais fácil de seguir, através de ressonância magnética e mamografia. No caso do ovário, esse segmento fica mais prejudicado. Qual é o risco de morte, no caso desse tipo de câncer? Ele é muito alto? Depende sempre do estadio, que é o tamanho que o tumor está na pessoa. Então, quanto mais avançado, maior é o risco de morte. E, no caso do câncer de ovário, a maioria dos casos é diagnosticado já em estadio 3, que saiu do ovário e caiu na cavidade abdominal. E, nesses casos, a chance de morte é muito alta. Ela sabe que, geneticamente, ela tem esse gene. Como as pessoas que estão em casa, por exemplo, estão pensando, ah, minha mãe teve câncer de ovário, câncer de mamas. Tem uma relação? Dá para se dizer que a pessoa que teve a mãe ou outras pessoas, família, outras mulheres da família que tiveram um câncer desse tipo, podem ter esse gene também? Quem nos ajuda com isso é o geneticista. Mas, a gente tem algumas regras para pesquisar esse gene. Todas as mulheres que tiverem câncer de mama antes dos 40 anos são candidatas à pesquisa desse gene. História familiar de duas ou mais parentes próximas com câncer de mama antes dos 50 anos também favorece a pesquisa desse gene. Homens, apesar do câncer de mama ser raro em homens, a gente recomenda para todos os homens que tiveram câncer de mama a pesquisa da mutação nesse gene. Algum tipo de prevenção que possa ser feito? A pessoa que tem essa mutação, ela é herdada da família. Então, a prevenção vai ser após descoberta a mutação de o rastreio do câncer de mama e a retirada dos ovários. Só para deixar claro também, a questão da mutação, nem todo mundo pode desenvolver. Mesmo que tenha relato na família, há mutação. Sim. O teste genético, que é feito atualmente só no exterior, que vai dizer se a pessoa tem ou não a mutação. Nem todas as pessoas têm indicação de fazer esse teste. Tem que seguir aquelas regrinhas de casos na família, mulher jovem com câncer de mama, vários casos na família de câncer de mama e ovário. Daí, se a pessoa tem a suspeita, aí ela vai ser encaminhada para o geneticista e submetida ao exame. Agora, só 10% dos cânceres de mama são relacionados à mutação. E no ovário, em torno de 15% são relacionados a mutações genéticas. Os outros ocorrem ao acaso. Então, a gente está falando de uma minoria. O que acontece? Isso aí, teve um cientista, um pesquisador que até foi muito criticado e causou muita polêmica porque ele disse que o câncer não está relacionado à genética e sim uma questão de sorte. Agora, você falou do acaso. E se uma questão de sorte chegou a acompanhar esse caso? Eu não lembro agora. Ele era dos Estados Unidos, se eu não me engano. Bom, em geral, a maioria dos cânceres ocorre ao acaso. A gente não consegue descobrir por que aquela pessoa teve aquele tipo de tumor. A não ser os cânceres como de pulmão, cabeça e pescoço que estão relacionados ao fumo. Mas a grande maioria dos outros ocorre realmente ao acaso. A minoria, como no caso da mama, que é o exemplo clássico, 10% só relacionados a mutações.